Todos precisam passar por batalhas, mas a batalha principal é sempre a batalha da fé, a batalha espiritual. E para que nós venhamos a conquistar os nossos objetivos, a nossa vida abundante, como o Senhor nos promete, nós precisamos obedecer. A palavra vem o tempo todo, nos garantindo a vitória, nos assegurando de uma vida vitoriosa, de uma vida plena, mas a diferença está no passo seguinte. Não basta nós termos as promessas, porque elas já estão à nossa disposição. O que vem após isso é o que concretiza na nossa vida essa promessa, que é a obediência, que são as atitudes corretas. É uma batalha espiritual, se eu não venço na fé, se eu não venço nas atitudes, eu não vou vencer na vida também. E é isso que muitas vezes falta nas pessoas, falta nas famílias, falta essa pessoa que crê na palavra e que já coloca em prática. Nós temos todos os dias as mesmas oportunidades que qualquer pessoa. Mas a diferença é que está em alguns confiam, que alguns confiam no Senhor e outros confiam na força do braço. Alguns confiam na palavra e obedecem a palavra, outros vão lutar com as armas erradas. Então, pegue a palavra e obedeça. Obedeça. A batalha espiritual depende da obediência. As conquistas na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha saúde, dependem de obediência, estabilidade, continuismo, confiança no Senhor. A batalha espiritual depende da obra e obedecem no Senhor.